Tiago Nigro polemiza ao se declarar para Maíra Cardi. Mas antes de começar esse vídeo. Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações, pra não perder nenhuma notícia, deixe o seu gostei. Tiago Nigro polemiza ao se declarar a noiva e deixa seguidores confusos. O educador financeiro Tiago Nigro deixou os internautas bem confusos nesta sexta-feira, ao defender a noiva Maíra Cardi. Em seu stories do Instagram, ele recebeu um questionamento sobre a coach fitness, mas acabou usando algumas palavras que não foram muito bem aceitas pelos fãs. Por que sua mulher é tão chata? Como você aguenta ela? Perguntou um seguidor na caixinha de perguntas no stories do Instagram. Querendo proteger a amada, o influencer começou, realmente, ela é chata mesmo. Imagina, por exemplo, estar na minha pele. Olha cada coisa que eu tenho que aguentar, a comida tá sempre pronta, no mais alto padrão de qualidade. São dois chefes em casa, e uma veio conosco para que eu possa comer bem, continuou. Tiago Nigro ainda citou os rafazeres que a noiva tem com ele, eu acordo, ela está cheirosa e cuidada pra mim. Eu chego em casa do trabalho, sem tempo de fazer a mala, e a mala já está pronta, com as vitaminas, roupas e tudo o que eu gosto. Eu estou cansado, ganho massagem. Estou triste, ganho abraço. Estou precisando de conselhos, ganho conselhos. Preciso de ajuda, recebo repreensão. Esqueci de orar, ela ora por nós. Estou com preguiça, ela nos incentiva a ir pra igreja. Ela cuida do corpo dela e do meu. Eu tenho que tomar aproximadamente 35 cápsulas de vitamina por dia e ela não me deixa esquecer nenhuma. Alguém me critica, ela defende. Quero assistir algo, ela assiste comigo. Imagina só encontrar alguém tão chata quanto ela? Melhor tomar cuidado pra você não precisar passar por isso, hein? Finalizou ele. Porém, os internautas não gostaram nem um pouco do texto e acusaram o casal de manter um relacionamento de submissão e dominação. Esposo ou empregada, detonou um. Você é noivo ou filho dela? Descascou outro. Ele ganhou uma mãe, ironizou mais uma. O que vocês acharam da declaração do Tiago Nigro? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Quero saber a opinião de vocês. Obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima.